o pessoal o sensor sensor jfl idx 2001 tá ali tá ele tá aberto aqui coloquei aqui na frente da placa para mostrar pra vocês como que eu instalei olha só pessoal no borne ali ó positivo negativo e alarme tá então como que eu fiz vermelho no positivo preto no negativo tá e as duas partes ali do amarelo e do verdinho é que não tem polaridade tá e olha só como que ficou aqui aqui na na central jfl tá lá olha só pessoal então aqui né a gente tá vendo aqui ó o preto que foi lá no negativo que é do lado do alarme ali vermelho no positivo que também é é um bornezinho pulado ali né pro lado e aqui utilizei o amarelo o amarelo que tá aqui ó amarelo que tá aqui no alarme eu coloquei no negativo ali tá negativo aqui logo do ladinho ali da zona 1 olha só aqui e o outro verdinho ali eu coloquei exatamente no z2 aí foi assim que eu instalei eu não usei o z1 porque tinha um fiozinho ali de um outro sensor lá que eu tô fazendo a manutenção tá então tá ali olha só o z2 e o amarelo no negativo e já ficou funcionando tá pessoal então é ficou certinho ali tá configurado tô fazendo pelo aplicativo jfl programador lá e já testei aqui e tá funcionando ok pessoal então só para mostrar para vocês aí para trazer mais esse conteúdo aí para vocês que estão mexendo com alarme e aí